Foi de momento, mas sabia que ia tá ali Influenciado pelos meus amigos, que só quer ver regredir Não precisava, mas solteira que sempre trampava Independente da lama do luxo Comida na geladeira não faltava Não precisava, mas solteira que sempre trampava Independente da lama do luxo Comida na geladeira não faltava Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção É melhor tua carta a visão É melhor tua carta a visão Foi de momento, mas sabia que ia tá ali Influenciado pelos meus amigos, que só quer ver regredir Não precisava, mas solteira que sempre trampava Não precisava, mas solteira que sempre trampava Independente da lama do luxo Comida na geladeira não faltava Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Ô Menosão, é melhor tua carta a visão Toda madrugada sua senhora ora pedindo a proteção Brinda a proteção Brinda a proteção Brinda a proteção É melhor tua carta a visão E quem fã que insano? Jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Tô lá, essa vida...